Tô zoando. A gente tá assim por causa que a gente acabou. Peraí, a gente tá desse jeito por causa que a gente acabou de sair da live de Human for Flat. É, e a minha cabeça tá doendo. Peraí, vira. Ghost Talk. Cala a boca. Cala a boca. Vitória, para. É óbvio que entra em 5 segundos. Xbox vai sair voando. Ah, você não entende nada. Não, é um jogo de comida. Eu vou usar um tijolo pra fazer comida. Vou pegar reciclado na rua e vou fazer comida. Ah, o jogo tá diferente. Ah, mentira. Agora que caiu a ficha. Esse é o Overcooked 2. Ah, arcade versus. Versus. Vitória tem versus. Vitória, eu não acredito. Vitória, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você acredite. É, é claro que tá. Acorda pra vida. Oh, meu Deus do céu. Peraí, 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 tá. É, atenção. Online, privado, recursos. At, o que é at? Eu esqueci. At list. Player. Ah, tem que ser online. Ah, burrão, é eu. Vou jogar contra você. Vou fazer mais comida aqui que você. Vou colocar um pombo. Eu vou colocar... Eu vou colocar um pombo na sua comida. Olha aí o pombo, olha aí. Eu vou colocar um pombo na sua comida. Eu vou colocar um pombo na sua comida. Eu vou colocar um pombo na sua comida. Tá entrando. Pega o controle aí. Aê. Não perguntei. Tô zoando, tô zoando. Passou, passou. É... New Game. Vamos lá. Online. Public. Dá pra gente jogar contra pessoas online? Não? 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 Ah, eu cliquei. Ah, tem como voltar. Não. Não. Agora que eu tô começando a aprender palavras em inglês. Não. Não. A gente vai... A gente vai começar pela boda história. Obrigado. Que? Entrei. Agora, já pega a comida. Faz comida. Taca a comida. E pega a comida. Eu vou pegar a comida e vou tacar na sua cabeça. Vou pegar a minha marreta. Claro que você já ouviu a gente. Cozinha mais barulhenta? É. Ah, isso facilmente acontece. Senão a gente não cozinhasse a gente não tá na vida real. Ah, o cara é um... Ah, o cara é um... Ué. E aí. E aí. E aí. O cara é o rei da comida e ele pede para me fazer comida. Ele tem que defender a comida? Que isso? Ele tá com o outro. Será que eu vou fazer comida no cemitério? Que lugar mais desgradável? Onde foi? Ok, ok, ok. Precisa o que a gente tem que fazer. Ok, eu sou provavelmente de cima. Ok, sou de cima. Ah tá, eu sou de baixo. Só corta isso ai. Ok, corta esses dois. Ok, corta isso ai. Ah tá, eu sou de baixo. E aí Olha o que é a... Tá, vamos fechar por todo o deixado Alface, vai tomar alface Alface, vai tomar alface Alface, vai tomar alface Alface, vai tomar alface Tá bom bem. Ok, deu certo. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Toca aqui. Você vai cair? Nossa, eu acho que você cair de costa ou de cabeça ali no chão. Você vai acordar amanhã no hospital. Coloca essa cadeira direita aí. E eu morto, provavelmente. Você no hospital e eu morto. É verdade. Sei que eu não vou ter nada a ver. Credo, olha as pinturas no aparelho. Olha o cachorro. Você é cega? O cachorro e a batata. Ah, o bafo do cachorro. Ok. É. Ah, entendi. A gente tinha que ir embora. Entendi. Entendi. Esse jogo é muito legal. Ah, eu quero mudar meu personagem. Quê? Eu tenho meu personagem. Quê? Não tem como. Ah, eu não sei. Se eu não sei, não tem como. Ah, ok. Desbloqueou o terreno. Nossa, olha o terreno que tem pra nós ir. Olha isso. Daí. Não tem como. Ac na doito. Dois reijinos. Está sacana? Olha. Olha. tá bom solto a gente atropelando tudo prepara olha o tamanho da da van de comparação com isso agora para para você cair você cair sabe o que eu vou fazer eu vou rir seu dedo está sujo não tá não falei que eu sou burro agora a gente não vai ter que ficar em cada um lugar a gente vai poder andar senta aí presta atenção peixe ok apenas isso você falou e não entendeu ok peixe 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 pega ali e eu pego o peixe vai logo na consultória você já ataca você já tá do outro lado guarda a cebola ok peixe 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 não não é ali peixe 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 é agora com o braço isso ah dá para atacar viu dá para atacar se você pegar e Kota x2, tá que se! Taca taca! Matamaca! Pega prata! Corre! e aí o 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 quase quase história começou jo começou vamo vitória o 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